Falando ainda da ação do trabalho da Polícia Militar, o 43º Batalhão lançou a operação Guardião da Fronteira. A operação busca dar mais segurança para os municípios que integram a área de cobertura do batalhão. A Polícia Militar, através da 95ª Companhia de Polícia Militar, está realizando hoje, em todas as frações que compõem a 95ª Companhia de Polícia Militar, a operação Guardiões da Fronteira. Essa operação é uma sequência da operação Guardiões da Fronteira que executamos no mês de fevereiro e tivemos excelentes resultados. Ela vai englobar, então, além da cidade de São Sebastião do Paraíso, também as cidades de Monte Santo de Minas, Arceburgo, Itamogi, Jacuí e Fortaleza de Minas. O intuito da nossa operação é coibir crimes violentos, além de crimes contra o patrimônio, crimes de trânsito e infrações de trânsito, além de apreensões de foragidos da justiça e outros demais crimes que venham a ocorrer durante a operação. O intuito da nossa operação é, no geral, a promoção da segurança pública e uma sensação de segurança maior por parte da comunidade. Então está aí a operação Guardiões da Fronteira para dar mais segurança para o cidadão de bem da área de atuação. Eu falei do 43º Batalhão, mas não, é da 95ª Companhia de Polícia Militar, sediada aqui em São Sebastião do Paraíso. Trabalho, então, nas principais ruas e avenidas e também rodovias da nossa cidade que fazem ligação com a nossa cidade.